Gente, esse aqui tá sendo o quarto lote de doação da Mari. São várias pelúcias, brinquedos, livro. Vocês vão ver aqui, eu tive a oportunidade de gravar um pouco da coleção. Vocês não assistam o vídeo mais pra frente, que vocês vão ver a coleção dela, que ela me deixou gravar no quarto. Olha que vista linda. Olha aqui. Olha isso. Mas, olha aqui. Ela já tinha me doado uma dança em flor e tá vindo outra. Bom, vocês imaginam a minha curiosidade. Óbvio que eu tô extremamente curiosa pra ver tudo que tem aqui dentro. Bastante item. Bastante coisa que vai poder compartilhar de informações. Ela encontrou a embalagem do sapo chulé, da edição da Estrela. Que eu já fiz uma postagem, já de vídeo. Então agora eu vou dar pra fazer outro complementando, né? Que agora chegou a parte da embalagem, né? É rapidinho. Aqui. Tadadá, tadadá. Aqui também tudo nós vamos embrulhar. Quem lembra aqui do Funko, do Speed Racer, tá vindo agora a caixa. Ela localizou tudo isso aqui, vai. E depois, se vocês quiserem me acompanhar aqui, vou mostrar no quarto, que é a coleção dela. Olha isso, gente. Olha isso, que maravilha. Eu já gravei, vou deixar agora. Duma pausa aqui e vocês vão conhecer um pouco pra frente, tá? Babi marca uma obra de arte. Essa babi japonesa. Olha isso, que delícia de coleção. Olha que delícia. Olha isso. Moranguinho. Moranguinho. Monster. Barbe, Monster. Ai, maravilha. Calma que tem o outro lado ainda. Olha que lindas. A versão estrela e a versão... Baby Brink, Baby Brink, acho que é. Olha quem tá aqui. Olha quem tá aqui. Olha que coisa mais linda. Mari, que coleção. Olha isso, gente. Eu tô vindo aqui, né, Mari, buscar agora o quarto lote de doação, hein? O quarto lote. Mas esses aqui não estão indo. Essa aqui é a coleção dela particular, gente. Olha que coleção. Que coisa mais linda. É impossível eu conseguir captar tudo que tem aqui. Mas tem Suzy. Tem Suzy. Olha a Suzy Varig. Tem Bratz. Olha os Bratz. Todos na caixa ainda. Olha que linda é essa. Tem boneca que realmente, eu confesso pra vocês aqui, que eu não conheço. Olha isso. Essa japonesa é uma das mais lindas também. O chinês, acho que é japonesa. Sem filmar. A gente pula, 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 pula. Volta, volta mais um pouquinho. Mais um pouquinho. E vou voltar aqui no guarda-roupa. Olha esse guarda-roupa. Que delícia de coleção. Tudo muito bem organizado. Ai, que olhos smurfs, smurfs. Ai, dos Flintstones. A Vilma. A Vilma e a Bete. Nossa, que coisa. Essa mais linda. Ah, o garunguinho. Oh. Pessoal, que coleção incrível. Que prazer e que honra poder mostrar isso pra vocês. Sem mostrar a Mari. Amarre, a Mari. E eu vou aparecer um pouquinho na filmagem. Vou levar. Olha que incrível. Que incrível. Que lindo. Olha, Jimmy. Lembra que no vídeo anterior que eu fiz, quando eu retirei o terceiro lote, eu citei que ela coleciona caixinhas de música. Então, essa aqui é uma das caixinhas, que é uma edição da Avon, né? É isso. Se vocês escutarem barulho na porta, é aí. Não é tão lindo. Vocês me avisam. A campanha tá acendo isso. Deixa eu ver um barulho. Deixa eu pegar a caixa pra mim. Só pra pegar o nome dela. E aí. Deixa eu bolar a minha sala. Vamos ver se... Essa figura da buraco é perfeita. Que lindo, né? Nossa, que lindo. Olha a cabeça dele, né? Que lindo. Cadê o... Aqui? Nos anos 90, eu pintava fralda. Então, foi uma referência. As faldas Kramer tem a Disney Baby, né? Então, era bem esse... Essas cores do Cubo, Zan. Ai, que lindo. Gostei muito de rever isso. Vamos ver se eu consigo puxar. Vamos ver se eu consigo. Puxar, né? Ele puxa, ele para. Não, não vou mexer. Ah, e o medo de quebrar. Olha, tudo feito aqui, tá indo. Que lindo. Olha que contribuição incrível que eu ganhei da Mari. Ela ficou com as bonecas, que eu vou mostrar para vocês mais à frente. Mas, ela me cedeu todas as caixas originais. Em bom estado. Bem conservada. Olha isso. Olha que coisa incrível. Não tenho palavras para agradecer. Esse Papai Noel, a Mari falou que encontrou dentro da caixa de ferramenta do pai dela. Então, como eu sei que era um brinde dos... Brinde não, né? Porque era uma cesta que se comprava durante o ano. E a cesta do Amaral entregava no final do ano com vários brinquedos dentro. Então, esse aqui fez parte de uma das cestas. Olha aqui, ó. Olha aqui a barba. Tá toda original. É bonitinha. É inteira. Pessoal, o meu espaço aqui, o meu espaço gourmet aqui no apartamento, foi totalmente dominado. Tá uma bagunça maravilhosa. Tudo isso aqui foi a doação da Mari que chegou nesses sacos. E eu tô tentando abrir, gravar. Vou separar por modelo. Vou separar por tema. Vou tentar compartilhar informações com vocês. Mas é muito. São vários itens, bem diversificado. Coleção de McDonald's. Eu acredito que agora eu completei a coleção. Isso aqui tudo é Mac. Burger King. Pizza Hut. Pelúcia. A maioria aqui é promocionais. Algumas marcas, né? De produto. Foi uma surpresa pra mim que eu nem sabia que tinha feito o material promocional de pelúcia. Tem pelúcias do Brasil, pelúcias de fora. Tem ursinhos, né? Nossa, a quantidade de urso. Urso da Coca-Cola. Não dá. Eu não consigo passar pra vocês. Então eu vou sentar aqui nesse meio. Nós vamos fazer um vídeo bem longo pra contar um pouquinho de cada coisinha que tem. Eu vou mergulhar nesse meio. E vou tentar passar pra vocês. Olha que coleção incrível de M&M. Tchau, tchau.